Ai que cansaço, que tédio, acho que eu vou dormir um pouco Ué moço, já chegou? Pois é, eu cheguei mais cedo do trabalho hoje Aff, eu tô muito cansado, Peck Eu também Não tô aguentando mais essa vida Calma, calma, vai passar, vai melhorar, calma Eu sei que tá um tédio gigante, mas sei lá, tudo pode melhorar Só basta a gente ser confiante, ok? Não, mas enfim, eu vejo meus amigos no trabalho e parece que a vida deles é muito mais emocionante que a minha Eu só fico nessa rotina chata de ir pro trabalho, voltar, ir pro trabalho, voltar, dormir Eu não aguento mais, queria fazer algo diferente, realmente, sei lá, ser marcado na história, alguma coisa interessante Mike, Mike, é tipo aquele ditado que todo mundo fala A grama do vizinho sempre é mais verde, moço Por mais que você sempre perceba, talvez a vida das duas pessoas não sejam tão boas assim Sei lá, Mike, você tem certeza que realmente a nossa vida é tão chata assim? Nossa, a grama não é tão verde igual a dos outros vizinhos, né, Peck? Vamos dizer assim, porque todo mundo é feliz e a gente tá aqui nessa casa, enfim, sozinho, sem ninguém Ah, tá bom, Mike, ok, ok, mas a gente tem que trabalhar Amanhã é um novo dia, tudo de novo, de novo Vou descansar um pouco, moço Eu também vou descansar um pouco, vai Vamos ver se amanhã vai ser melhor Que barulho foi esse, Mike? Que barulho foi esse? Eu não sei, Peck Sabe o que invadir a nossa casa? Não sei, não sei O ladrão? Sei lá Mike, abre a porta, vai você primeiro, vai você primeiro Peck? Que que é isso? Que que é isso? Moço, o que que você está fazendo aqui? Eu sou apenas um velho mago E venho aqui fazer algo que irá mudar a vida de vocês, literalmente Ouvi vocês dizerem que estão cansados da vida difícil e tediosa Então decidi soltar um feitiço que mudará a vida de vocês para sempre Pera aí, mas que tipo de feitiço é esse? É o feitiço da vida Toda vez que vocês forem dormir, irão acordar numa vida totalmente diferente Isso irá fazer de vocês a valorizarem a vida que vocês levam Resumindo, vocês terão toda noite na hora de dormir uma mudança de vida Dormam bem Ha 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 O que que está acontecendo, Mike? Mike O que que foi, Peck? Eu tive um sonho maluco com um cara Eu acho que era um sonho Pera aí, um cara gigante e um caramu gigante também? Sim, que veio falar alguma coisa da nossa vida mudar toda vez que a gente fosse dormir Um mago maluco, não é? Eu também sonhei com isso, Peck Então, como foi o sonho? Pera aí, como que a gente tem um sonho da mesma coisa na mesma hora? Eu não sei, se você que ele invadiu a nossa casa e quebrou a nossa vidraça, Peck Com um caramu gigante E ele fosse uma espécie de feitiço Mike, Mike, calma, 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 calma O que? Ele quebrou a vidraça Se fosse um sonho, moço A vidraça não estaria quebrada Isso é verdade Então não foi um sonho Caraca, mas... Foi verdade O que eu quis dizer com aquilo de mudança de vida? Eu não sei lá Eu não sei Toda vez que a gente fosse dormir ia ter uma mudança de vida Foi mais ou menos isso que ele disse Pera aí, mas... Será que isso é verdade? Oh, certeza que é um trote, hein? Oh, quem fez trote? Pode aparecer aqui Pode aparecer aqui Mike, vamos voltar Volta, Mike Enfim Essa vizinhança é cada vez mais doida, hein? É, eu vou voltar a dormir, moço Mas amanhã você tem que voltar, sei lá, trabalhar Eu vou voltar a dormir Eu acho que foi só uma loucura E sobre a vidraça A gente chama alguém amanhã pra consertar, que tal É, pode ser Eu vou dormir também, vai Peck Capturando os assassinos O caso tá encerrado O que? Bora tirar o corpo, pessoal Peck, vem cá logo Onde você tá, Mike? Eu sou o cara mojo Eu sou o cara mojo Vem cá, Peck Isso, o que? Vem cá, você é um barata Caramba Tô de comando Autorizado aqui A decolagem do avião Na sessão B Peck A gente vai decolar Prepara aí Como assim? Prepara o que, Mike? O que tá acontecendo? Acessão de tripulação Cheque de portas O que? Ah, não Lisa, vamos lá O que? Lisa? O que, Mike? O que tá acontecendo? Sim, Peck Você é a Lisa agora Vamos cuidar o Homer O que? Ai, não O que é isso, Mike? Mike? Sim O que, Peck? Nossa, mas finalmente você voltou Moço, o que tá acontecendo? Eu não sei, mas Você não, Peck Você é o Lula, Molusco Caramba, Mike O que tá acontecendo com a gente? Você tem tudo a ver com aquele mago Maluco Eu não sei, Peck Só sei que a gente realmente Tá mudando de vida E aí, pessoal Gostaram da série Mudando de vida? Diga nos comentários Mudando de vida Estreia em breve Mudando de vida Mudando de vida Dar está na série Isso é o mesmoire E aí, Deus Eu não sei